Olá pessoas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser mais um vlog, mas é um vlog bem informativo. Então se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixa aquele super like. Então bora pro vídeo. Gente, o que eu tô fazendo aqui? Agora são 5 horas da tarde, eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Na verdade ainda tem um closet pra arrumar, mas eu tô procrastinando. Enfim, as escolas aqui na minha cidade pública não tá tendo aula, eu tava tendo aula online, aí parou. E aí com isso tá atrapalhando muito a alfabetização da minha sobrinha. E aí a Gi, que é minha cunhada, ela falou, Nath, não tem como você dar aula pra Fê, aula particular e tal? Falei, tem sim, pode mandar ela que eu dou aula pra ela sim. Aí eu combinei com ela 3 vezes na semana e eu vou dar aula pra elas. E aí eu aproveitei que eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu preparo algumas atividades pra alfabetização de criança e dar algumas dicas pra vocês que tem criança pequena ou que assim como eu fez uma adoção tardia e aí a criança não chegou alfabetizada. E aí essa dica, gente, serve tanto pra crianças pequenininhas quanto pra adolescentes que não foram alfabetizados. Pra quem como eu não fez pedagogia, não estudou muito assim, né? Eu fiz segundo grau, mas não é professora nem nada. Talvez essas dicas possam te ajudar com o seu filho que tem TDAH, com o seu filho que não tá bem alfabetizado, não está indo bem na escola ou é pequenininho e precisa aprender do zero. Então bora lá. Eu tô aqui comendo um bolinho de cenoura que eu fiz. E a primeira dica que eu vou dar pra vocês é esse livro aqui, ó. Escreva corretamente. Esse aqui é do quarto ano. Quem finalizou ele há pouco tempo foi a Clarice. Mas esse livro, ele é da instituição adventista, o NASP. Nath, como que eu faço? Você pode comprar na própria escola. Ou você pode pedir doações. Se você entrar em um dos grupos da UNASP, sempre tem gente doando usado. E como você vai usar em casa, o usado super vai te quebrar o galho. Eu tô com esse daqui, mas eu já consegui da segunda e da terceira série, que é o que eu vou utilizar com a minha sobrinha que tem seis anos, né? Mas esse livro é muito bacana. Eu escreva corretamente. Ele tem da segunda série até a oitava série, se eu não me engano. Não me engano. E todos os meus filhos usaram. Agora, só quem continua usando é a Clarice, que ainda tem algumas dificuldades. Mas o Danilo usou durante muitos anos. O Daniel também usou. E agora eu vou começar a usar com a minha sobrinha. E aí eu vou mostrar. Esse aqui tá feito, gente. Porque a Clarice fez, né? E aí ele vem umas atividades de leitura, compreensão de texto, de escrita, né? Pra você fazer SS, SX, CH, Cedilha. Reconhecer quando usa o quê. De uma forma muito simples, ó. Vem adesivinho pra criança tá colando. Ah, Nath, eu comprei usado. Descola, faz outra figurinha e dá pro seu filho usar. Vem aqui também um simulador de caderno de caligrafia. Muito bacana. Tá vendo? Várias historinhas. E aí o nível de dificuldade vai aumentando de acordo com a E. Assim, juntamente com esse livro, eu vou preparar algumas tarefas mais didáticas, de pintura, de escrita, de jogos e tal, musiquinhas. Vou imprimir algumas atividades aqui. E aí amanhã, quando a Fernanda chegar, eu mostro como eu faço isso. Mas, gente, isso ajuda muito, de verdade. Com a Clarice, por ela ser mais velha, eu só usei basicamente esse livro e algumas atividades impressas. E ela melhorou a escrita, a caligrafia, a interpretação de texto, a conjugação, a leitura, a interpretação. Ela melhorou, assim, em tudo. Então, assim, se você tem um filho que tem muita dificuldade, se você tem um filho que tem algum tipo de déficit, se você tem um filho que não foi alfabetizado corretamente, ou sequer foi, ou se você tem uma criança pequenininha, essa estática vai te ajudar bastante. E você vai ver o quanto o seu filho vai progredir na escola. Gente, eu peguei aqui o caderno do Danilo. Por sinal, faz até um tempinho que eu não olho esse caderno. Mas, eu peguei um caderno do Danilo. O que eu peguei do Danilo? O Danilo, ele tem TDAH. E eu ouço muito das mães que os filhos não sabem escrever, que os filhos são desorganizados, que os filhos não é bem na escola. E eu usei, filho, você fez muito tempo esse caderninho aqui, não fez? Sim. O Danilo tá filmando aqui. Ele usou vários anos esses livrinhos. O caderno de caligrafia, ele fazia 40 minutos até o ano passado por dia. E agora, olha só o caderninho dele, gente. Ó, que é matemática, certo? Certo. Olha a organização, olha como essa letra é bonita. Gente, raramente um menino tem a letra tão bonita assim, principalmente uma criança que tem TDAH. E olha só como o Danilo faz tudo bem certinho. Tem outra matéria aqui, filho? Tem. Tá tudo aí. Sim. Ó, você tá vendo? Isso aqui é mais organizado que gente, muita gente de faculdade, do que menina, entendeu? E isso aqui foi tudo assim, livrinho, caligrafia e todos os dias. Ele só tem folga sábado e domingo. Os quatro. Todos os dias estudam. Então, assim, ele começou bem novinho. Com seis anos eu comecei a praticar essas coisinhas com ele em casa mesmo. Eu não esperava pela escola. E super deu certo, vocês viram, né? N com U? Lu. Não. Nu. 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 Então, aqui a gente tem o A. Presta atenção aqui, para se lembrar das letrinhas. O A, o N com E que faz. Pensa, presta atenção, usa a cabecinha. N com A, na. N com E. Nu. Então, a gente tem A, ne. Aí, o L vai fazer assim, ó. Uel. Então, A, nel. Tá vendo? A, nel. Anel. Vamos colar o anel aqui, que você já achou também, né? Não. Gente, criança, ela aprende na base da repetição. Então, você vai ter que repetir a mesma coisa um milhão de vezes, sabe? Então, tipo, ah, eu ensinei hoje e no dia seguinte meu filho já não sabe. Isso é normal. Criança, para ser alfabetizada, é muita, muita repetição. Então, atividades sempre iguais, falar sempre da mesma maneira, fica mais fácil para a criança aprender. Vou mostrar o que a Fê fez hoje e agora ela está ouvindo uma musiquinha para ela decorar as letras. Ó, assimilar as letrinhas com desenhos, com palavrinhas que ela conhece é uma boa. Tá? Sempre usa esse método. F de fogo, E de elefante. Ó, aí repetição, tá vendo? Isso aqui ela vai ter que fazer todo dia. Ó. Tá vendo? Ó, eu gosto de ensinar já a letra cursiva junto com a letra de forma. Para a criança aprender os dois. Aí aqui a gente usou o livrinho que veio da escola também, mas não está tendo aula, né, para ela. Esses livrinhos aqui você pode comprar, pode pegar de doação. Mesmo que seu filho ainda não esteja na escola. E aí você fala para a criança ir repetindo e mostrando para ela ir decorando. Igual o tatu. Isso. É, aprendeu hoje, né? Anjo, anjo. Dado. Dado. Cadê, 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 cadê? Aqui. Dado, dado. Gostei desse joguinho. Borboleta. Bor-bo-bo-bo-bo-bo-boleta. Bor-boleta. Bor-bo-bo-bo-bo.